Durante o encontro com a imprensa realizado na semana passada, o representante da ONU sobre mudanças climáticas destacou a importância de os países adotarem o acordo climático proposto pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Sem esse compromisso, o mundo não será capaz de alcançar o desenvolvimento sustentável. O centro de formação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.